Venceu na Copa do Brasil e tirou o pé do acelerador, né? Porque o Marlon... Não, mas eu pude ver, porque não jogou nada hoje. Na verdade é essa. E a Ferroviária com muita garra, com muita força, venceu o Corinthians num gol aí de pênalti. E aí 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 E aí